Sabe qual é o nome dessa barba aqui? Olha essa barba, uma barba imponente. Sabe qual que é o nome dessa barba? Experiência. É que eu não tô com regulamento aqui, mas o vídeo de hoje eu botaria o regulamento aqui embaixo do braço. Sabe quando aquele meia de 33 anos experiente que esconde a bola ali no meio campo que só vai dar passe certo pro ponta correr e não se cansar muito? É o que eu vou fazer aqui hoje. Imagina que você é o pontinho ali de 20 anos que ou você pensa ou você corre, sabe o Mirandinha? Ou você pensa ou você corre. Você ainda não tem aquela experiência de vida e você tá precisando de um camisa 10 ali de 30 anos com a faixa de capitão que só vai dar a bola boa pra você correr ali e fazer o gol. É isso que eu vou fazer hoje com você. Eu vou te dar 5 conselhos pra você que é jovem, pra você que tá começando a sua vida, pra você que não quer bater a cabeça, pra você ir na boa. Pra você só correr ali naquela bola que você vai chegar. Sabe aquele conselho bom que você tá precisando? É isso que eu vou dar pra você no vídeo de hoje. Então já dá o like no vídeo, se inscreve no canal, porque não veio ninguém pra me dar esses conselhos quando eu tinha 20 anos, hein? Não veio ninguém. Então venham com a minha experiência, com a minha barba, dar esses conselhos pra você hoje. Então vamos lá. Vocês sabem, quem é novo por aqui talvez não saiba, mas se você me acompanha há mais tempo, que é o caso da maioria, vocês sabem que eu desfrutei de algumas coisas desse mundo, né? E os conselhos que eu vou te dar nesse vídeo, talvez não sejam conselhos tão agradáveis. Por quê? O que é agradável? O que é docinho? Sabe o que é docinho? Recompensa rápida. É você ter prazer imediato. Isso é um conselho doce de se ouvir. É aquele conselho... Até o cara que deu uma entrevista muito legal esses dias foi o Hendrick do Palmeiras. Esse moleque tem uma mentalidade diferente. Ele já veio com uma entrevista falando Cara, eu já vi muita coisa errada de... Eu tenho um ano de profissional aqui, eu já vi muita coisa errada, eu já vi muito lugar que eu não quero ir. Então eu não sou um cara de festa, não sou um cara de balada, não sou um cara de nada disso. E eu quero focar na minha carreira, eu não quero saber quanto dinheiro eu ganho. Tipo, foi uma entrevista muito madura de um moleque ali de 16, 17 anos. Ele já pegou algumas coisas ali que outros moleques não pegaram ainda. Por exemplo, tem o Hendrick, ele viu uma geração ali do Palmeiras de moleques que se perderam. Teve um que dirigiu bêbado e, cara, matou outra pessoa ali no trânsito. Não foi por querer, obviamente, mas é o fruto que ele colheu de dirigir manguaçado. Tem o caso do Verón também que, cara, a gente sabe que ele curtia muito uma farra. Então ele viu aquela molecada que surgiu antes dele caindo em erros, porque aquela geração que veio antes eram os moleques da farra. Ele falou, opa, deixa eu dar uma segurada aqui, porque esse caminho não é legal. Então esses moleques talvez tenham recebido conselhos doces, né? Tipo, ah, vamos pra farra, vamos pra tal. E eu já vivi esse mundo. E é um mundo que seduz. Mas os conselhos que eu vou te dar aqui, eu acredito que se você pegar, se uma pessoa que assistiu esse vídeo pegar esses conselhos, eu já fiz meu trabalho aqui, tá? Eu já fiz meu trabalho aqui. Primeiro conselho pra você. Não é bom que um homem esteja só. Isso é um conselho da verdade. Hoje, soldados, eu sou um homem casado. Eu lembro que quando eu comecei a minha nova fase aqui no canal, do projeto Homens da Verdade, falando já da minha nova perspectiva de relacionamento, muitos comentários do tipo, ah, você tá falando de relacionamento sério, mas cadê a sua esposa, a sua namorada, né? E nessa fase eu tava engatando o namoro com a Lili. Tava engatando o namoro com a Lili. Então eu ainda queria ver no que ia dar pra vir aqui e falar pra vocês que eu tava namorando, né? Mas, cara, é um caminho diferente. É um caminho diferente. O caminho da gandaia, de você ter uma mulher diferente a cada noite, uma mulher diferente por semana, ele é um caminho sedutor. Eu já fui fisgado por esse caminho, né? Só que é um caminho que, a longo prazo, ele não traz bons frutos. Não traz bons frutos. Um conselho que eu te dou. Eu sei que hoje até tem muitos homens que estão indo numa linha diferente até, de não querer nem se envolver com mulher, porque tá vendo, pô, esse mundão tá muito louco, que eu quero focar só em mim. Tem muitos homens indo nessa linha. Quero focar só em mim, só no meu desenvolvimento pessoal, só no meu desenvolvimento financeiro, no meu treino. Quero focar nos meus caminhos aqui. É um caminho melhor do que o da gandaia. Entre gandaia e você ficar sozinho, é melhor ficar sozinho. Mas tem um caminho mais desafiador, mas que lá na frente vai te trazer mais frutos ainda, que é você não estar só. Que é você não estar só e você pensar. Às vezes você tem 20 anos, às vezes você tem que planejar uma coisa em outra, mas você pensar construir uma família. Porque esse caminho do eu vou seguir sozinho, lá na frente, lá na frente ele vai cobrar. Eu lembro que no dia que eu machuquei o meu joelho, no dia que eu machuquei o meu joelho, que eu tava quase sem perna em casa, tipo, foi na lesão que eu tive que meu joelho tava dobrando pro lado. Eu não conseguia andar. Eu não conseguia, cara, ir pro banheiro pra tomar um banho. Eu cheguei todo suado do futebol. Eu não conseguia ir pro banheiro tomar um banho sozinho. Sabe quando eu fui tomar banho esse dia? Era 11 da noite. Me deixaram em casa e eu fui rastejando até o banheiro. Nesse dia eu me lembro que quando eu tava no sofá e os meus amigos que me levaram lá pra casa foram embora, que eles me carregaram até o sofá de casa. Cara, eu caí no choro mesmo esse dia. Porque foi no dia que eu me toquei. Foi esse dia, o primeiro estalo de eu falei, cara, parece que eu tenho o mundo inteiro na mão e hoje, quando eu mais preciso, eu tô aqui sozinho. Foi ali que eu entendi que não é bom que um homem estivesse só. Aquelas reflexões que às vezes você tem no final da vida, eu tive um pouco antes, graças a Deus. ali eu percebi que eu tava indo em caminhos muito errados na minha vida. Foi ali o primeiro estalo, aquela lesão no joelho. Quase inválido em casa, me fez perceber que não era bom que eu estivesse só. É um conselho pra você refletir. Não é o caminho mais cômodo do mundo, é um caminho que envolve responsabilidades. E hoje em dia tem muitos homens que não querem assumir responsabilidade. Mas é um caminho que lá na frente compensa. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho pra você, aprenda a se comunicar. Esse é o segundo conselho. Porque tudo que você for fazer na sua vida, soldado, você vai precisar se comunicar. Você vai precisar. E a comunicação, erros de comunicação geram muitos problemas na sua vida. Um erro de comunicação num relacionamento, um erro de comunicação na hora de você fazer uma venda, um erro de comunicação até consigo mesmo. A comunicação é importante não só pra você se comunicar com os outros, mas pra você se comunicar com você mesmo. Às vezes você tá com umas ideias erradas ali e você vai pro fundo do poço por não saber conversar com você mesmo. Então, aprenda a se comunicar. Desenvolva essa habilidade. É uma das habilidades que é aquela habilidade angular, que ela vai te gerar múltiplas oportunidades. Porque esse mundo, a gente não tá aqui pra viver sozinho, soldados. A gente tá aqui pra impactar pessoas. A gente tá aqui pra isso. Então, se você não sabe se comunicar, é meio que o que você foi chamado pra fazer vai ser prejudicado por não saber se comunicar. Certo? Esse é o segundo conselho que eu tenho pra você. Terceiro conselho. É um pequeno ajuste de mentalidade. Você não é o fim da sua vida, você é um meio. O que é isso? Muitas vezes, quando você tá começando a sua vida ali na fase dos 20 anos, você tem um pensamento mais egoísta. Eu tive esse pensamento também. Na verdade, eu queria duas coisas, né? Quando eu queria ganhar dinheiro com os meus 20 anos. Eu queria fazer minha mãe parar de trabalhar e eu queria morar sozinho. Eu queria essas duas coisas. Eu queria morar sozinho e eu queria fazer minha mãe parar de trabalhar. Mas tudo que eu fazia, embora envolvesse agregar valor na vida dos outros, o foco principal era eu. Era eu conseguir o meu dinheiro, a minha independência, a minha liberdade. e etc. E tinha coisas que eu não tava disposto a fazer. Por exemplo, eu nunca tive disposto na internet a dar mentorias. Eu nunca tive disposto a isso. Por quê? Porque eu queria liberdade. Eu não queria, ah, isso aí vai tomar meu tempo. Eu prefiro fazer um VSL aqui, ganhar dinheiro com vídeo de vendas e tá tudo bem. Hoje, eu mordi minha língua. Por quê? Porque eu fui chamado pra isso. Eu fui chamado pra ajudar pessoas. Então, eu sei que se eu não fizer isso, eu vou estar deixando de agregar em muitos projetos. Por exemplo, nos últimos meses, a gente tá fazendo um trabalho junto com o pastor Lamartine Pozzella, que ele foi de 900 mil seguidores pra 2,7 milhões. E não só pelo número de seguidores. Ele alcançou milhões de pessoas no Instagram com a mensagem dele. Então, se eu não faço esse trabalho, olha o tanto de gente que eu deixo de impactar se eu não tô disposto a falar, ah, não faço mentoria, vou vender meu curso aqui, tal. Sendo que eu sei que pessoas precisam de um acompanhamento mais próximo. Então, por que que eu faço isso? Porque eu entendi que eu fui chamado pra fazer isso. E quando você é chamado pra fazer alguma coisa, você tem que abrir mão, muitas vezes, do seu conforto, do seu prazer instantâneo, da sua zona de conforto, pra fazer aquilo que você foi chamado pra fazer. Porque eu entendi que a minha vida não é sobre mim. Minha vida é sobre o impacto que eu causo pro próximo. E o que que é legal? Quando você tá andando nessa direção, você entendeu que sua vida é um meio pra impactar pessoas, você vai ganhar ainda mais dinheiro. Você vai ganhar ainda mais dinheiro do que se você ficar na linha do eu sou o fim, de tudo apontar pra você. Então sua vida é um meio. É um simples ajuste na sua mentalidade ali que eu teria esse ajuste cedo. Eu teria esse ajuste cedo. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria tido esse ajuste mais cedo na minha vida. Por isso que eu tô te dando esse conselho. Cara, só vai te fazer bem isso. Só vai te fazer bem. Porque quando você não tá fluindo ali no seu chamado, na sua direção, você não se sente bem. Tipo, se eu, por exemplo, paro de fazer mentoria, paro de ajudar as pessoas, é como se eu falasse caraca, velho, tipo, eu me sinto até mal de não tá fluindo nessa direção. Então esse é o terceiro conselho pra você, tá? Outro conselho é a questão de associações, né? Então eu tenho dois conselhos dentro de um aqui pra você. O primeiro, não tenha relações utilitárias. Então quando você for fazer alguma amizade, alguma parceria, não veja o outro com um cifrão no olho. Eu nunca tive isso, mas eu já convivi com muitas pessoas que tiveram de você só olhar pras pessoas de uma forma utilitária. De tipo, vou fazer uma parceria com essa pessoa, quando eu conseguir aquilo que eu quero, eu vou pra próxima, e pra próxima, e pra próxima. Não é legal. você viver dessa forma. O segundo conselho dentro desse é também você selecionar bem com quem você vai fazer aliança. É aquilo, né? Ao invés de fazer networking, faça alianças. Mas pra você fazer uma aliança, você precisa ter alguns cuidados. Principalmente alianças de negócios e relacionamentos. Então o conselho de relacionamento aqui a gente fala direto, né? De como você identificar a pessoa certa, enfim, a gente tem vários vídeos aqui sobre isso. Mas nos negócios também. Então, não pensa só em, tipo, na oportunidade financeira que aquela pessoa pode trazer. Pensa também em outras coisas, tipo, essa pessoa, ela tem um bom caráter, essa pessoa, ela tem boas intenções, qual que é a motivação dela pra fazer essa aliança? Sabe? Pensa em tudo isso antes de fazer uma aliança com alguém, não só na questão financeira. As pessoas sempre dão sinais, né? Uma vez, um cara me deu um conselho que eu não segui. Que ele falou, nunca faça sociedade com alguém que trai a esposa. E eu falei, por quê? Ele falou isso lá atrás, né? Tinha uns 20 anos. Eu falei, por quê? Ele, pô, porque se o cara trai a esposa, você acha que dorme do lado dele, você não acha que ele vai trair você também? Qual que é a dor que ele vai ter pra trair você se ele trai a mulher que dorme do lado dele? Então, são conselhos aí que eu falei, caraca, velho, faz sentido. E eu já fiz parceria com pessoas assim. Então, soldados, tem que ter muito discernimento pra você fazer alianças. Dá uma horada, dá uma pensada, dá uma refletida, porque nem sempre vai ser algo bom. Vai ser um fruto bom gerado. Por mais que, às vezes, você veja a curto prazo, nossa, é uma oportunidade e tal, nem sempre esse fruto vai ser gerado. Então, com o regulamento embaixo do braço, eu chego. Com o regulamento embaixo do braço, eu me despeço. Se você quiser ouvir meus conselhos, ouça. Se você achar que não vale a pena, não ouça, mas... A voz da... O nome dessa barba aqui, soldado, é a experiência. Então, vai na minha, que eu acredito que vão ser conselhos bons aí pra sua vida. Se você curtiu a ideia, já dá o likezão. Se você curtiu esse vídeo, dá o like, se inscreve no canal. Não esquece que a gente tá tendo o Verdadecast aqui, o Podcast da Verdade. Temos convidados muito legais chegando. Então, fica atento aí na home, porque vai ter muito episódio legal pra você. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.